Canto só Por quem nunca na vida me quis Todo mundo está sabendo Que estou sofrendo E não sou feliz Canto só porque tenho chorar Por quem nunca na vida me quis Todo mundo está sabendo Que estou sofrendo E não sou feliz E não sou feliz E não sou feliz